Música Estamos ainda aqui no coração de Caruaru, na estação ferroviária e estamos agora no backstage onde tudo acontece falando com Tadeu Siqueira que é técnico de som e vai falar um pouco dessa retomada cultural e festiva e de shows também que estamos agora a partir de então iniciando Fala Tadeu Tudo bom, muito prazer estar aqui com vocês Cara, eu estava comentando ali que eu fiquei muito feliz em hoje andar pela cidade e ali no artesanato, na feira e tal e ver nossos amigos, nossos companheiros todos trabalhando, todos felizes, todos assim com um ar de caramba, vencemos, estamos aqui a coisa tem uma esperança, a coisa vai acontecer então eu acho que simboliza o que a gente está vivendo hoje aqui simboliza essa nossa perseverança em cima dessa pandemia que claro, não acabou, mas a gente com certeza já está bem mais protegido e com esses trabalhos aparecendo, os festivais, as coisas aparecendo a gente se torna novamente útil, a gente se torna com o trabalho porque a gente é o que mais gosta de fazer ele voltou e a gente está aí para que tudo que venha a acontecer seja bom para a nossa cidade bom para os nossos profissionais, bom para a música em si e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aqui com aquilo que a gente sabe fazer, que é a nossa arte. Bom trabalho, meu irmão, bom te ver aqui, não só no dia a dia na Odipec, que ele é meu parceiro na Odipec, mas aqui também a todo vapor e fazendo a coisa acontecer. Sim, eu comentei na sexta-feira, na sexta-feira da Paixão, eu comentei que a gente precisa, às vezes, ou na maioria delas, lembrar realmente qual o significado da sexta-feira santa da Paixão. A gente tem que lembrar como cristãos, é inadmissível você dizer que ser cristão e não lembrar de tudo o que aconteceu para chegar onde nós estamos hoje. E eu acredito muito que ele é uma das pessoas mais importantes que a gente possa ter para toda a nossa vida. A gente deve isso a ele o resto da nossa vida. Então, eu acredito muito que a gente precisa, depois dessa pandemia, depois de tudo isso, mas realmente lembrar o significado do que é ser cristão. Essa é a minha definição depois de tudo isso. Tá bom? Muito bom, muito bom. Lindenberg Rosendo para o blog do Paulo Nailson, direto do Coração de Caruaru. Lindenberg Rosendo para o blog do Coração de Caruaru, direto do Coração de Caruaru, direto do Coração de Caruaru. Lindenberg Rosendo para o blog do Coração de Caruaru. Lindenberg Rosendo para o blog do Coração de Caruaru. Música Nós estamos aqui de volta na estação ferroviária, no centro, no coração de Caruaru, com esse artista que eu admiro, acompanho o trabalho dele de muito tempo, meu amigo, o senhor Nathan Richard, de volta aos palcos depois dessa guerra imensa contra essa pandemia, e também desse afastar do público e do aplauso, aquilo que a gente, quanto artista, eu digo a gente porque eu também estou envolvido, está acostumado e aquilo que nos traz energia. Além da volta ao palco, eu quero fazer outra pergunta porque aí você aproveita e responde, além da música, existe algo mais, não é verdade? Sim, sim, é verdade. A música é algo muito espiritual, então assim, como é algo que está enraizado em nossa alma, em nossa vida, por mais que a gente diga, eu não quero mais voltar aos palcos, principalmente em algumas situações, que a gente estava até falando nos bastidores, mas de maneira geral, a música, ela acolhe, ela envolve não somente quem faz, quem compõe, quem toca, o artista, mas também há uma conexão muito grande com o público, é uma conexão que vai além de opinião, vai além de modo de vida, a música, ela penetra todas as camadas, por que não dizer de nossas vidas e da vida das pessoas, então realmente seria um momento de celebrar, celebrar essa volta à vida, a vida que a gente já vem vivendo, mas assim, uma vida mais respirando melhor, posso dizer assim, com música, com essa alegria, com essa interação com o público e no palco e com o instrumento, e é uma conexão transcendental, então não tem limites assim para dizer o quanto a música, ela rompe fronteiras, barreiras e nada mais simbólico do que citar isso em referência à própria pandemia, a tudo que passamos, então é isso aí, satisfação. E fazer música, até como gratidão ao criador pela essa oportunidade de estar aqui desenvolvendo a arte, mais uma vez depois desses dois anos parados, e estarmos aqui no palco novamente com a sua música, com essa festividade que se encontra aqui na cidade de Caruaru, na Estação Ferroviária, na Estação Criativa. Jonathan, de volta ao palco, esse está sendo o teu primeiro show, nesse retorno aos palcos? Nesse formato, sim. Eu já tinha feito alguns eventos privados, mas algo muito pontual. Eu diria que aqui é de fato a volta, nesse palco aqui, e realmente está sendo uma experiência até impactante, porque a gente passa muito tempo sem esse palco, com um contato maior, com um público maior, o público que sempre está aqui nessas festividades que são realizadas pela Fundação de Cultura, então sempre tem um marco histórico para a gente. Então, para mim, até um pouco apreensivo, no sentido de ansiedade, né? Como é que vai ser depois de tanto tempo e tal? Mas quando a gente começa a passar o som, a sentir a vibe, a gente vai se soltando e vai se sentindo em casa novamente. Maravilha, obrigado, meu irmão. Prazer te ver, te rever bem, né? Com essa musicalidade toda, eu estava ouvindo a passagem de som e já fiquei bem animado, assim, em ter um blues, aquilo que chega a arrepiar, nos emocionar. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Valeu. Lindenberg para o blog do Paulo Nailson, direto do coração de Caruaru, na estação ferroviária. LIL edenberg para o blog do Facebook結 Teddy Hollywood. LINDER Mouse Dia de Arrepiar Ele tenta seixonar Ele tenta se tocar em você. Ele senta Ele tenta se aproximar Ele tenta seitar Ele tenta lançar Ele tenta Ele tenta se Tried to burn him down again Oh, God, please help me He tried to go straight out to prison They don't like this guy, no guy's around the corner He's looking for help in hell He tried to let me hide all the evil ways For all they said had never been a work in your life He tried to burn him down again Oh, God, please help me Oh, God, please help me